Projeto Eco Solidariedade, né? É daqui de Curitiba? Projeto da Arquidiocese de Curitiba. Ah, da Arquidiocese. E o óleo coletável destinado para a fabricação de biodiesel. E a renda da venda do óleo é revertida para as obras da paróquia. Então, biodiesel. Que bacana! Vocês tem portal, blog... Sim, temos divulgação aqui, nesses canais. Bem, a mão não para de tremer aqui. Eles vão achar que tem um terremoto aqui. Que bacana! E eu... Aqui é o... As aulas, a formação, o processo, está tudo no seu portal. Exatamente. Tem todos os detalhes, né? Inclusive os postos de coleta, né? As pessoas podem... Quantos postos tem aqui em Curitiba? São em torno de 60 abertos à comunidade. Na verdade, existem mais de 500 que coletam, mas abertos para a destinação em torno de 60. 60. Que são 28 paróquias e em média de 30 escolas, né? Legal! Sim, muito interessante. Que ele fecha um ciclo sustentável, né? Sim. Quando a gente destina para a fabricação do biodiesel, o óleo fecha um ciclo sustentável, que é a melhor destinação que a gente pode dar para ele, né? É porque aí o transporte fica... Ele não aumenta o CO2, né? Ele está... E o próprio CO2 que é emitido pelos ônibus, por exemplo, ele volta para a natureza através da fetossíntese, né? Da planta, da própria planta de soja, que vai se transformar novamente no óleo, né? Um ciclo fechado, né? Como é seu nome? Jefferson. Jefferson. Qual o sobrenome, Jefferson? Jefferson Nureira. E a sua função? Sou estagiário em engenharia ambiental do projeto. Muito obrigado, Jefferson. Sou João Carlos Cascais, tá? Tchau. Um abração. Tchau.